Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo, mais um vídeo aí de comando e remap, vou mostrar pra vocês que moto que é. CB300 2013? 2013, segundo o cliente. Aí rapaziada, então CB300 2013, tá ó, vai fazer remap e comando, Kleber? Remap e comando, o cliente veio de fora, se não me engano é fartura. Fartura? Isso, entrou em contato com a gente. Fartura é dinheiro, né? É, então, entrou em contato com a gente uma vez numa live e tal, aí falou com você, eu nem tava lembrando disso aí mais. Também não lembro, vai ter. Aí de repente ele chegou aqui e falou, não tem como fazer hoje, eu falei pra ele, se você dormir aqui na cidade a gente faz. Aí ele dormiu na cidade, agora a gente vai iniciar o trampo, começando pela primeira fase aqui, que é passar a moto no dinamômetro e depois comparar isso antes ou depois. O cara, mas eu tô vendo aqui, vai de escape original mesmo? Vai de escape original, a moto é toda original e ela tem 9 mil quilômetros segundo o cliente, vamos dar uma olhada se é isso mesmo. Tá bem 9 mil. 9 mil quilômetros, mano, a moto é zero. Vamos ver aqui. Olha lá, 9 mil e 700 quilômetros. Então é bem nova a moto, ele não vai fazer uma alteração muito grande agora, vai esperar pra depois, de repente, pôr um 4 milímetros, 3 milímetros. Talvez o escapamento, se ele concordar, depois a gente pôr o comando e a gente vai pôr o escape pra acertar, mas ainda eu tô combinando com ele ainda. Por enquanto a gente vai ver então a diferença que vai dar ela de comando e remap com escape original. Original. E aí ela é toda original, tudo, menos a transmissão que ele pega a estrada, é 14,35 ele colocou. Falei pra ele que é um pouco pesado, mas ele... Também acho que é bastante pesado. Falou que tava andando com marcha muito alta e tal, daí ele resolveu fazer assim que diz que foi a mais gostosa. Entendi. Então eu já falei com ele que o ideal era um 13,35 aí pra essa cilindrada, no máximo, e aí ele vai avaliar. Então deixa pelo gosto do cliente aí, né? É porque uma moto daqui, que é essa quilometragem, mano, o cabeçote dela aqui tá intacto. E como ela mudou mais novo, esse cabeçote aqui mais novo demora mais pra acontecer a trinca, né? Essa é a ideia, como já vai fazer o remap, já vai ajudar nesse quesito também. Agora vai ajudar mais ainda aí, mano. Isso. Eu tive uma moto Sin Zero desse jeito também, eu acho que a minha tinha 16 mil quilômetros rodados. Nova linha também, 16. Era bala a moto. É bala. Pô, a moto original, ela cortava 162, mano. É, que dá pra gente ver no dia. Porque eu não sei, mas cortava, mano. Sim. No painel aí, não sei se é algum painel, tipo, vem marcando em frente do outro, mas cortava. É, nunca perfeito, né? É, e eu coloquei um pinhãozinho 14, e já, tipo, já dava, tipo, 68, mano. É, top. Pinhãozinho 14. Essa é a 30, você é canhão também. E era top, mano. Sim. Na época era levinho, pesava o quê? 68 quilos? Sim. Vamos ver o que vai vir, então, no Dino aqui, cavalaria original, e depois com o remap e comando. É isso aí. Só, rapaziada, tomar um tempo de vocês aqui rapidinho, eu quero divulgar um novo canal que a gente tá aí no YouTube. É isso aí, galera. Vai tá no link aqui o canal, que vai tá aparecendo no carricô. Tira uma aí, que é bom pra galera entender o que eu tô falando. Bora lá. Ó, o cara tá... Travestido, bicho. A gente é galera das duas rodas, né? A gente tem moto, agora a gente tem um canal de bike. Ó, ó. É isso aí. Então, hoje já fui pro pedal já. Todo final de semana tem rolê, tem vídeo novo. É isso aí, galera. Olha a bike, ó. Pega o canhão do menino. Chama. Ó. Então, se você quer ver o que a gente fez na bike, o que a gente tá fazendo e os rolê, é só você entrar no canal secundário aí, que a gente tá chegando a 30 mil seguidores. Vamos, uma meta aí de... Pra chegar a 50 mil, pelo menos aí, né, galera? Então, ajuda nós lá. Galera da bike, eu sei que todo mundo aí também gosta de bike aí, a molecada. E se tudo der certo, o negócio de bombar, que é bom. Aham. Vou meter uma rifa de uma bike pra galera, hein. Ah, a galera vai curtir, mano. Uma rifa, imagina, a rifa é uma X, ou 2024. Ah, logo pegar o S-Works, véi. O S-Works. Aham. É. Eu quero fazer uma reunião, cara. Não te lembra me andar. Então é isso aí, rapaziada. Vai lá no canal secundário e bora pro videozão aí. Marcha. Vamos lá, galera. Já vamos passar lá agora. Vamos ver aí quantos cabalos lá tem original, tá? Galera, então. Galera, então, o gráfico da moto. É um gráfico aí original que vem da Honda, né, moto? Pode ver que é uma moto que ela ganha, tem torque até lá no meio e depois ela já vem perdendo, né, cara? Isso aqui é onde a gente vai tentar ganhar tanto no remato quanto no comando. Isso aí. Deixar aqui mais plano possível, né? Subir com uma rampa mais agressiva aqui. Vamos ver. Aí, galera, quantos cabalos lá deu, cara? Vamos colocar aí os números pra ver. Vamos lá, os números. Vamos lá. É. Eita. Aqui é ponto gráfico. Aqui. Não. Agora ele postou três anos, dá pra enxergar bem melhor, né? Isso aí. Aí, galera, então a moto deu, ó. Como é quantos cabalos? 25 cabalos, cara. 25 cabalos, ponto um. É o máximo, pico. Pico máximo dela aí. E ela veio na perca aí com quanto? Ela começou a perder, caiu até... Pô, pra você ver se é B300 da hora, né, mano? Vem manter uma cavalaria constante, mano. É, manteu bem, ó. Caiu pra... Ela perdeu dois cavalos aqui, ó, mas... 22 e 8, vamos considerar aqui. É, ela manteve... É, sim. É, é constantinho. Se é B300 é top, né, Neguinho? Olha o gráfico do bagulho. Cavalariazinha. Ele deu um pico de 25 cabalos, mano, e não perde, mano. É. Olha lá. Bom, já vem aqui, ó, pico de cavalaria, ó. Repara. Ele mantém, mano, a cavalaria, o bagulho, é uma moto original, mano. Olha lá, não, de corte, né, de esfolveiro. É. Né? Chama, rapaz, agora, vamos aí, remap e comando e vamos pro res... Galera, então, os caras daqui que jogam a CV300, ó, já vai começar a fazer o enquadramento, fazer o pastilhamento também. Então, tá aqui o comando original, ó, pra vocês terem uma ideia, ó. Parece um ovo de codorna. E tá aqui já o comando eixo bruto, tá, galera? Olha aí, ó. Certo? Que vai ser montado agora. A diferença aí do comando aí. Então, vai fazer o pastilhamento aqui, não tem muito segredo, não tem muito o que mostrar. Vai deixar o padrão aí, ronda mesmo, as folgas. E fazer o remap e vamos voltar pro Dinamonta e ver o resultado. Galera, a Crevon já tá na missão aqui do remap, ó. Então, já tá aqui a central já espetada. E agora, só fazer a marcha, Crevon? É isso aí, agora vai acontecer o trem. Aí, rapaziada. Então, o comando já tá instalado. E agora, parte do remap aí, tá, galera? Galera, então, ó, já central na moto. Remap feito. Feito. Galera, ó, o Crevon abriu o giro e vai passar de cesta. Vou passar ela de cesta, mas eu vou puxar a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, né? Quinta, é. É que a minha, você vai ter a cesta, né? É verdade. Vai, marca. Vamos ver quanto que vai dar de GPS, tá, galera? Vamos ver quanto que vai dar de GPS. 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 Vamos ver quanto vai dar de GPS. Galera, já vamos logo pro resultado Olha o resultado surpreendente Vocês viram que a gente passou a moto original Quando ela chegou Esse gráfico é o original E esse gráfico azul já é o comando com o remap Ela teve uma leve perca de baixo Porque o comando a gente ganhou Enquadrou ele pra vir de alta Então um pelinho de baixo perde mesmo É, normal Esse pelo aqui, mano, eu acho que não vai nem dar pra sentir muito É, era uma faixa de rotação onde não utiliza muito Mas saindo do parado Ao começar a se movimentar a moto O importante é aqui, né Daqui pra cima, onde vem a potência Vem bastante É isso aí galera, então aqui ela igualou a potência E aqui é onde ela estabilizava e vinha perdendo Olha só agora Ela continuou ganhando, ganhando, ganhando Onde ela terminava aqui no corte Mano, ela continuou constante Mostra em números agora pra galera entender O tanto que essa moto ganhou, galera Isso aí, vamos pegar daqui de onde que é a faixa Isso aí, então ela veio aqui, né Pode ver que na verdade a perca que a gente tá falando Mano, não dá meio cavalo, cara Não dá meio cavalo aqui de baixo Isso aí Onde ela se igualou aqui Ela igualou aqui praticamente Aqui nos 25 cavalos, né Depois dos 25 cavalos Aqui ela manteve, ó 24.9 Ela praticamente manteve 25 constante o tempo todo Até ela ter uma perca pra 22 cavalos Agora já com remap e comando, Carbão Olha aqui É isso aí Mano, já subiu pra 26, 27, 28 e continuou, mano Onde tava perdendo, lá caiu pra 22 Aqui ela continuou quase nos 29 cavalos Isso aí, ela já começou aqui onde tem os 24 Aqui ela já começou com 25,5 e já veio bem crescente, ó Rapaz, uma moto com praticamente original Você é o vento original, tudo original Tudo original Com quase 30 cavalos de roda Ele vai sentir a diferença Vai ser gostosinho Tá um pouquinho alongado, igual eu falei pra ele, né A única coisa que ela tinha de alteração era a transmissão Ela tá com 14,35 é muita transmissão pra uma moto original Entendeu? Mas ele gosta, assim, pra andar com o giro um pouco mais baixo Mas eu já avaliei ela rodando aqui no RPM Que ele roda na estrada Que ela vai tá na parte de potência Então tá tranquilo pra ele Fechou É isso aí, rapaziada Esse aqui é o resultado Se vocês tem uma CB300 e quer trazer aqui pra fazer um serviço É só entrar em contato com o WhatsApp que tá aqui embaixo E reservar aí o dia, o melhor dia pra você trazer sua moto Bora mais Certo, então a gente vai ficando por aqui E eu vou fazer um leve top speed agora Mas só que vai sair lá no Instagram Então se vocês ainda não acompanham o nosso Instagram Vai lá, tá o Instagram também na descrição dos vídeos aí E bora pro próximo vídeo Tchau, obrigado Tchau, obrigada Obrigado.